A melhor coisa do mundo, eu digo e garanto, é dançar forró a beijão. Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar forró a beijão. Ela chegou em mim e me falou, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar forró a beijão. Hoje, mas o meu desejo, atenção em Néus, quem souber, canta comigo, eu quero ouvir, e foi a noite toda assim, a melhor coisa. É dançar forró a beijão, e foi a noite toda assim, ela ajuda em mim, porra pra ser bom, não tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar forró a beijão. Meu nome da prefeitura de Ilhéus, meu prefeito Barão, obrigado pelo convite. Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar forró a beijão. Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar forró a beijão. Hoje mato o meu desejo, e também mato o desejo dela. E foi a noite toda assim, ela ajuda em mim, porra pra ser bom, não tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar forró a beijão. E foi a noite toda assim, ela ajuda em mim, porra pra ser bom, não tem que ser raiz. O mundo, eu garanto, é dançar forró a beijão. Quem gostou não grita aí!